O Brasil é o principal produtor mundial de cana-de-açúcar e para aproveitar todas as oportunidades que a cultura oferece, é preciso superar os desafios e realizar o manejo correto de pragas, entre elas o controle dos fenóforos leves, de tal forma que o canavial se desenvolva sem danos e perda de produtividade. Quer conhecer o único produto do mercado que pode ser aplicado na vinhaça e combater os fenóforos leves? Então conheça o Ingeo Pleno S, a alta tecnologia da singenta que proporciona ao produtor controle multipragas, fenóforos leves e cigarrinha, flexibilidade para suas aplicações e maior produtividade para o seu canavial. Isso porque o Ingeo Pleno S possui a tecnologia Zeon, que oferece choque e residual sem igual. Os ingredientes ativos são liberados de forma gradual e mantidos no solo por um período maior. Ingeo Pleno S é flexível, pois pode ser aplicado tanto no cortador de soqueira quanto na vinhaça localizada. Em estudos com institutos de pesquisa, o produto foi testado em mais de 20 principais usinas de canas-de-açúcar, com 100% de efetividade na mistura com vinhaça, atravessando a palha e chegando ao risoma da planta. Leve mais produtividade para sua lavoura de cana-de-açúcar aplicando o Ingeo Pleno S. Ingeo Pleno S, o único no controle dos fenóforos leves. Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.